E a pista de julgamentos, nós temos aí várias raças na pista, mas temos uma campeã, já que pelo que eu sei, aí é novilha menor do Nelore tradicional. E o Pedro Costa está lá na pista para as informações, é com você Pedro. Exatamente Tavinho, estamos aqui ao vivo acompanhando de perto essa premiação, estou aqui com o proprietário que é da novilha, que acabou de ganhar esse importante prêmio. É realmente uma novilha menor, mas o tamanho e a precocidade, que é até incrível, né? O que representa esse momento para o senhor, uma bom dia? Bom dia, é uma luta, são anos de dedicação, de trabalho, para chegar no nível de um animal desse quilate. Fico muito contente, muito agradecido, estamos aí, estilosa FIV da RFA. Perfeito, obrigado, parabéns mais uma vez. É isso aí, Tavinho, emoção aqui na pista, o pessoal muito emocionado com esse grande prêmio que teve agora, né? O pessoal sendo condecorado, pedi para o Cristiano mostrar para a gente no detalhe agora, ali o pessoal fazendo um registro neste momento, desta novilha que ganhou este prêmio agora, né? Neste exato momento, transmissão ao vivo aqui do Dia Dia Rural, canal Terra Viva. É com você aí na nossa casa. Ô Pedro, você está fazendo estilo com esse chapéu aí na pista, hein? Você precisa pegar aquela sua cuia de tererê, na próxima entrada você aparece aí com a cuia de tererê e com esse chapéu aí. Está estiloso aí, hein?